O que é um consultor de marketing? Quanto ele ganha? Qual é a diferença entre ele e uma agência de marketing? O que ele faz no dia a dia? Como realmente é essa diferenciação? E por que que aqui nesse canal e nos outros canais sobre Instagram que eu tenho também, eu defendo que você deve ser um consultor de marketing, um consultor de vendas, e não necessariamente uma agência digital. Nada contra as agências digitais, só que o consultor ganha muito mais dinheiro, bota muito mais dinheiro no bolso. E nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você qual é a diferença entre os dois, de quanto dinheiro a mais a gente está falando, e você pode tomar suas próprias decisões de qual que você vai seguir, fechou? Então vamos lá, depois da nossa vinheta. Salve moçada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Rodrigo Oliveira do Consultor 10K. E nesse vídeo eu vou te mostrar a diferença entre um consultor 10K, consultor digital, para uma agência digital. Como que os dois se comportam, qual ganha mais, qual ganha menos, como que funciona e qual que você precisa ser. Independente se você é designer, gestor de rede social, gestor de tráfego, copywriter, não importa a habilidade que você tem dentro do marketing. O que eu vou te ensinar aqui é como se posiciona esse consultor digital e por que ele é tão importante, e talvez você já seja um e às vezes nem sabe. Mas antes, já deixa seu like no vídeo aqui embaixo, clica no botãozinho de like, não vai demorar nem um segundo. Você viu? Clicou, acabou, clicou, beleza? Podemos ir para frente? Se inscreve também, pô. Você não está inscrito, se inscreve também. Eu montei esse canal aqui para ajudar consultores de marketing, ou seja, pessoas que prestam serviço de marketing digital a vender mais, vender melhor e ganhar mais dinheiro. Então, aqui tem uma infinidade de vídeos sobre o assunto, inclusive ativa a notificação que eu posto três por semana, para você não deixar de receber nenhum, fechou? Então, agora que você já fez tudo isso aqui, aproveita também para conferir aqui na descrição, embaixo, o link para as minhas redes sociais, meu LinkedIn, meu blog, meu grupo do Telegram. Inclusive, tem um curso aqui embaixo, 100% voltado para como você vender seus serviços para empresas que já investem em tráfego, que já estão dispostas a investir. Está aqui embaixo, pode conferir lá. E agora vamos para o nosso vídeo. Hum, o que eu gosto de falar que é o principal diferencial entre a agência e o consultor? A diferença principal é que a agência faz o que o cliente quer e o consultor mostra o que o cliente precisa e faz o que é realmente necessário. Espera aí, como assim, Rodrigo? Vamos explicar um pouquinho melhor, talvez você já tenha pensado em algumas coisas aí, mas segura a onda que eu vou te explicar. Normalmente, as empresas procuram uma agência para fazer alguma coisa. Aí chega e fala assim, pô, eu quero crescer minhas redes sociais, eu queria alguém para cuidar das minhas redes sociais. E aí a agência fala, não, legal, a gente vai fazer seus posts e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí fecha aquele contrato, passam três meses, e se você já passou por isso, eu quero saber aqui embaixo, passa três meses, ele vira e fala assim, ah, mas não está vindo venda, não estou tendo resultado, vamos diminuir o contrato, vamos cancelar e tudo mais. Você começa a ter dor de cabeça. Você está trabalhando fim de semana, respondendo cliente no Instagram, o cliente do cliente no Instagram, está fazendo post, está lá dando o seu duro, o cliente toda hora quer dar pitaco em todo post que você faz, e ele diz para você ainda que não está resultado e quer reduzir o contrato. Isso, meu amigo, é o inferno na Terra. Você vai ficar sofrendo para caramba, você não vai ganhar dinheiro desse jeito, porque a cada três vezes, seu cliente desiste de você, perde o tesão naquilo que você está executando ali com ele. E aí, pô, ninguém quer esse tipo de coisa, né? Enfim, sofrimento horrível desse, morte horrível. Mas é assim que as agências se comportam. E talvez você tenha um perfil de agência. Agência não é necessariamente a pessoa que tem funcionários ali, diretor de arte, redator e etc e tal. Não. Talvez se você estiver se comportando desse jeito, como um pau mandado do cliente, você esteja nesse posicionamento de agência. E por que a agência ganha tão pouco? Porque você vai receber pouco e perder clientes constantemente. E sem falar que muitas vezes você vai precisar de várias pessoas para executar uma coisa para você. Às vezes você não saca de designer, você tem que pagar o salário de um designer, aí você tem que pagar o salário de uma pessoa para subir anúncio, e aí você vai gerando custo, custo, custo. Gente, o que eu tenho de amigo, conhecido, que tem agência, que fala para mim, nossa, Rodrigo, eu faturo tanto e 95% do meu faturamento vai para pagar funcionário, eu nunca consigo tirar dinheiro. Gente, a agência, ela consegue, por ter funcionários, atender mais pessoas do que o consultor. Mas se não sobra dinheiro, de que adianta? Para que você quer funcionário? Para que você quer essas coisas? Eu tenho, claro, né? Enfim, porque eu tenho um outro modelo de negócio que é tipo de consultor, só que elevado. Eu não vou falar sobre isso aqui agora, mas no olhar da agência, do que é uma agência, cara, não mexe com isso não. Preocupa em ganhar dinheiro. E aí, como assim ganhar dinheiro? Agora eu vou te falar como que o consultor se comporta. O cliente chega, o mesmo cliente, chegou e falou assim, ah, eu queria fazer coisa na minha rede social para ter mais resultado, para ter mais cliente, fazer post, fazer não sei o quê. O consultor vira e pergunta o seguinte, por que você quer fazer isso? Ah, para ter mais venda. Ah, mais venda que você precisa? Eu não acredito que rede social vai te trazer mais venda, não. Sinceramente, se eu fosse sócio da sua empresa, eu jamais gastaria dinheiro focando em fazer post. Entendeu a diferença? Entendeu que o consultor é aquele que vira e fala, cara, isso aqui não é o que vai dar resultado para a sua empresa. Eu não vou, primeiro que o consultor, principalmente o que fez meu curso que está aqui embaixo, ele não está desesperado aceitando qualquer cliente. Ele não fica com cliente ruim. Ele sabe vender, ele sabe abordar, negociar e fechar os contratos dele, que é o que eu ensino no curso que está aqui embaixo. Então, ele não sofre com essa parada de ficar, ensinando, ah, eu tenho que fechar o cliente, senão eu vou ficar sem dinheiro para pagar as contas. Não. Ele tem a postura, de falar para o cliente que desse jeito aí eu não vou te atender, porque eu sei que isso aí não vai dar resultado e eu sei que daqui a uns dias você vai querer terminar o relacionamento entre a sua empresa e a minha. E se eu fosse seu sócio, eu não faria isso. Isso é muito importante. O consultor age como se ele fosse um sócio. O da agência, ele é sócio da agência, mas o consultor age como se ele fosse sócio daquela empresa. Ah, Rodrigo, mas e aí você vai oferecer o que para ele? Depende, depende dos problemas. Aqui nesse canal eu tenho um vídeo sobre como você faz o Spin Selling, que é uma metodologia de vendas. Eu explico ele mais ou menos nesse vídeo, mas no curso aqui tem tudo, tudo sobre como você faz essa parte da negociação, que é basicamente uma conversa onde você pergunta muito, ouve muito e fala pouco, para você tentar entender do seu cliente qual que é o ponto que você precisa mexer, o que eu tenho que fazer dentro da empresa dele para ele ter um resultado, me achar massa e querer fechar um contrato de longo prazo comigo. E aí depois eu vendo social media para ele, depois eu vendo design para ele, site para ele, mas eu foco em resolver o problema. E geralmente tráfego pago costuma ser uma boa solução para resolver esse problema no curto prazo. Então se você não aprendeu ainda, vai aprender. Não compra curso, não seja tocha de comprar curso de tráfego pago. A própria plataforma do Facebook e a própria plataforma do Google ensinam isso para você. Não tem no mercado nenhum curso de menos de R$500 que te ensine mais do que você pegar do teu bolso e gastar R$500. Vai lá na Hotmart, se afilia a um produto, vira afiliado, pega R$500 do seu bolso e investe em anúncios. Você vai aprender muito mais do que em qualquer curso do mercado. Para mim, quem compra curso de tráfego é trouxa. Não faça isso, tá bom? E eu não estou falando mal da galera não, tá gente? Inclusive, eu faço parte da comunidade do Pedro Sobral, achei ele um profissional incrível e faz parte da comunidade dele, mas é pelo networking. Tipo, eu não preciso de videozinhos me ensinando a apertar botão, não. Faça você com teu dinheiro, você ainda vai ganhar dinheiro no meio do caminho e vai ficar muito melhor do que qualquer um que fez um curso, tá? Então essa é a dica em relação a isso. Mas Rodrigo, se eu sou um consultor, se eu sou uma pessoa que está sozinho, eu tenho vantagens, tenho desvantagens, eu consigo atender todo mundo? Primeira desvantagem é que você talvez não tenha todas as habilidades do mercado e para isso, eu te recomendo que você estude um pouco mais sobre como ser um profissional em T, né? O que é isso? Tem o profissional generalista que ele entende um pouquinho de cada coisa, o especialista que ele só entende uma coisa e o T que é o cara que entende um pouquinho de tudo e ele tem suas verticais. Eu, por exemplo, eu entendo muito de conteúdo, de tráfego e de copy, mas eu entendo um pouquinho das outras coisas, design, automação, site, enfim, eu entendo um pouquinho de cada coisa. E a única forma de você aprender isso é com o tempo, né? Você vai praticando, vai lendo, vai assistindo vídeo no YouTube, vai se inscrevendo aqui, dando seu like, compra o curso, né? Tem todas essas paradas aí que você pode aprender para você melhorar. Então, você vai se aprimorando. Essa é a primeira desvantagem e eu já te falei como que você quebra ela. Uma vantagem é que não tendo funcionário, sendo só você que vai resolver aquele problema do cliente, você não divide o dinheiro com ninguém, ele fica todo para você. Olha que maravilha, a lucratividade de um prestador de serviço costuma ser muito alta quando ele executa aquilo que ele acha que é correto. Se você vende o teu serviço que você tem certeza que se você fizer você vai resolver o problema do cliente, acabou, você vai trabalhar pouco e ganhar muito. É isso, mano, é isso. Eu já cheguei a atender 16 clientes simultâneos utilizando o meu método que basicamente é entender o cliente e vender a coisa específica que gera resultado para ele. E aí você gasta pouco tempo, não tem equipe e consegue pegar todo o dinheiro para você. Hum, essa é a diferença entre um consultor e uma agência digital. E você que está mexendo em agora, qual você prefere ser? Consultor ou agência digital? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. E se você quer perguntar alguma coisa, mandar alguma coisa sobre o que faz o consultor, o que eu tenho que aprender primeiro, por onde eu vou, você coloca no comentário que eu faço questão de responder todo o vídeo, valeu? E é isso aí, dá o like, se inscreve no canal e se você tem algum amigo que trabalha com marketing digital que precisa ouvir essa mensagem, clica no botão aqui do compartilhar e manda isso para ele. Muito obrigado e até o próximo vídeo.